Quando a rota chegou até esse local, teve um tiroteio, nove pessoas acabaram morrendo. Quem não reagiu, tá vivo. Olá, esse aqui é mais um capítulo da série Presidenciáveis. Eu já falei da Marina Silva, do Ciro Gomes e hoje nós vamos falar de Geraldo Alckmin. Vamos começar com seu perfil ideológico e para isso eu gosto de analisar duas coisas. Suas ideias nos costumes e suas ideias na economia. Na economia, o Geraldo Alckmin tem um viés liberal. Ele procura reduzir o tamanho do Estado, desburocratizar e privatizar estatais. Além disso, ele também é muito conhecido pela famosa gestão austera, que nada mais é do que não gastar mais do que arrecadou. Concordo com ele. Já em relação aos costumes, ele é mais conservador. Ele é contra a legalização de drogas, legalização do aborto, mas por outro lado ele não se opõe à união civil homoafetiva. Olha lá, aí a gente já consegue traçar o perfil ideológico do Geraldo Alckmin. No campo econômico, ele é um liberal moderado. Já nos costumes, ele é conservador, mas sem exageros. Bom, vamos abordar agora as propostas de Geraldo Alckmin. Nessa campanha, ele tem falado bastante de três grandes reformas. A primeira delas é a reforma da Previdência. A ideia do Geraldo é unificar o sistema do servidor público com o do trabalhador de iniciativa privada, fazendo um regime único de aposentadoria, acabando com os privilégios. A segunda reforma é a tributária. A ideia dele é simplificar o sistema, agrupando cinco impostos num único. O terceiro é uma reforma política, para melhorar o sistema representativo e reduzir o número de partidos. Hoje a gente tem 35 partidos. É um absurdo. Mas e aí, o Alckmin seria um bom presidente? Para começar, eu vou destacar três pontos bem positivos. Não fiz PEC do teto nenhuma e fiz um superávit primário ano passado de 5,3 bilhões, investindo, gerando 500 mil empregos. Apesar da grave e gigantesca crise financeira pela qual o Brasil está passando, Geraldo conseguiu manter as contas de São Paulo em dia. Se você comparar aí com Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, com certeza São Paulo é um modelo de gestão a ser copiado. O segundo ponto é a redução drástica da violência no estado de São Paulo. Primeiro, eu acho que a gente precisa parar de falar mal da polícia. Acho que é a primeira coisa. A polícia tem agido com absoluto profissionalismo. Em 99, o estado era o quinto mais violento, com 35 homicídios para cada 100 mil habitantes. E hoje o estado é o menos violento do país, com 7 homicídios para cada 100 mil habitantes, uma redução de quase 80%. E o terceiro, eu gosto das propostas do Alckmin de focar nas reformas estruturais. O Brasil está quebrado. O candidato que fica prometendo aí gastar bilhões para resolver tudo está mentindo. Então o primeiro ano é o ano das reformas. Mas e os pontos negativos? A educação piorou no último mandato do Geraldo Alckmin e deixou de ser a melhor do país. E isso é muito grave. O Ministério Público Federal recomendou a implantação imediata do racionamento de água na cidade de São Paulo. E claro, nós não podemos deixar de lembrar da crise hídrica pela qual São Paulo passou em 2014 e 2015. É evidente que faltou chuva, só que segundo a Agência Nacional de Águas e o Tribunal de Contas, também faltou planejamento. Mas você deve estar se perguntando, e corrupção? Apesar de ter ilustres tucanos envolvidos com corrupção, como é o caso do Aécio Neves, não há nenhum processo de corrupção contra Geraldo Alckmin no momento. Contra ele existe uma suspeita de Caixa 2 que está sendo apurada lá na Justiça Eleitoral. Mas vale lembrar que um ex-secretário do seu governo, Laurence Casagrande, chegou a ser preso sob suspeita de desvios na obra do Rodoanel. Se isso vai chegar no Alckmin, não se sabe. E por fim, tem a polêmica aliança com o Centrão. Muitas pessoas criticam, afinal, a lição que tem de pior na política, o Toma-la-da-cá. Mas eu vejo um aspecto positivo nisso. Seja quem for o presidente, vai precisar de base partidária para aprovar as reformas. Inclusive, outros candidatos tentaram. Ciro Gomes e Bolsonaro tentaram a aliança com o Centrão e não conseguiram. Agora é a sua vez. Eu quero saber o que você acha do Geraldo Alckmin. Qual é a sua opinião? Comenta aqui, compartilha o nosso vídeo. Eu sou Caio Miranda Carneiro, candidato a deputado federal pelo PSB, número 4011. Se você quiser saber mais das minhas propostas, da minha trajetória, me siga nas redes sociais. Um abraço! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto